Música Amigos do CorreioCatólico.com e emissoras que reproduzem esta matéria que hoje estamos iniciando este novo quadro aqui chamado Papo Aberto. Por que Papo Aberto? É hora de a gente conversar abertamente sobre assuntos que se relacionam à igreja e o primeiro assunto que nós iremos comentar é o assunto catequense. Eu estou hoje na cidade de segredo, eu estou de frente para a Duda. A Duda é a filha da Júlia Otto e a Júlia vai ser a nossa primeira, não entrevistada, mas a nossa primeira pessoa que iremos conversar hoje. Júlia, primeiramente, boa noite para quem está em casa e está nos ouvindo independentemente do dia. Hoje eu estou numa terça-feira à noite, numa noite fria inclusive, né? E dando boa noite para a Júlia e boa noite para a Duda. E, Júlia, vou começar a nossa conversa com uma provocação. Aonde que te laçaram, Júlia, para virar catequista? Conta para nós aí um pouquinho da sua trajetória. Boa noite, Robson. Boa noite... Boa noite não. Acho que vai ser boa tarde, né? Pode ser boa tarde, boa noite, boa dia. Assim, eu sempre quis ser catequista. Eu sempre tinha aquela vontade de um dia ser catequista. Eu tentava, ia na paróquia para saber se tinha, mas sempre tinha pessoas que me diziam como que tu pertence para uma pastoral, tu não pode pertencer para a outra. Foi que um dia eu decidi, eu vou ser catequista. E, por um acaso, eu estava numa missa na Matriz São Marcos, aqui no meu município. Onde, naquela época, era no Elci a coordenadora da catequese, da paróquia. E ela anunciou que estavam à procura de catequistas. Naquele momento, eu senti um calor no meu peito. Disse assim... Pensei comigo... É agora! É pra mim! É pra mim! Como era num domingo, na segunda eu fui na paróquia e dei o meu nome. Aí fui chamada. Aí começou, fiz uma série de cursos. Inclusive, fizemos curso bíblico em Sobradim. Curso bíblico. Pra depois, eu assumi uma turma de catequese. Agora, no dia 13 de maio, eu tive minha primeira experiência com uma turma de catequese. Eu digo assim, é uma experiência muito boa. É uma sensação muito boa. Tu saber que tu fez parte da formação religiosa de uma criança. Eu fecho os meus olhos, eu enxergo cada um deles recebendo a primeira Eucaristia. É uma coisa que eu vou guardar pra mim, pro resto da minha vida. É muito gratificante. A gente não recebe nada em dinheiro, mas as bênçãos de Deus que a gente ganha, os olhinhos deles olhando pra gente e vibrando de felicidade. Olha aí, ó. Veja que testemunho bonito da Júlia, né? Aliás, Júlia, você comentou um ponto interessante ali em Sobradim, onde eu moro, né? Inclusive, o seu catequista, a Duda, está me olhando aqui. É sério, tio? Ali, tantas vezes já aconteceu de alguns pais acreditarem que a catequista é paga pela paróquia. Na verdade, nós não somos funcionários. Até é bom pra quem nos escuta, né? Nós não somos funcionários da paróquia. Na verdade, a catequese, ela é um serviço de amor. É uma doação voluntária de pessoas que se doam o seu tempo. Datas, Júlia. Você tem mais ou menos... Quanto tempo faz de ser catequista, assim? Meio aproximadamente, meio por cima, assim? Que eu comecei a dar catequese. Dois anos que eu tenho uma turma que eu passei. É a minha primeira turma. Primeira turma. Primeira turma. Primeira turma. Dois anos. Júlia, eu ia dizer o seguinte, olhando pra tua história, pras meninas que gostariam de ser catequistas. E para os rapazes também. Pelo menos ali em Sobradinho, está faltando catequistas masculinos. Aliás, vamos provocar o pessoal. Cadê os homens aí? Vamos ter que incentivar nossos rapazes aí, né? É, está faltando mesmo aqui na nossa paróquia também. Bom, ao menos no núcleo da sede. A gente não tem. Teria algum desafio que você podia contar pra nós, Júlia? Eu acho que pra mim isso foi um desafio. De eu ter uma turma baguncenta. De ter que, muitas vezes, respirar fundo três, quatro vezes e pedir. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Porque as crianças de hoje, elas já são mais agitadas do que quando a gente era criança. Então, até tu conseguir acomodar cada um certinho no seu lugar. começar, iniciar o encontro, é um desafio. Uma questão importante é que nem todos, numa turma de catequese, nem todos têm a mesma velocidade. Ou como a gente fala, usualmente, o mesmo pique, né? Alguns são mais lentos, outros mais rápidos. E, às vezes, esse é o desafio nosso, né? É como você trabalhar numa turma de catequese, tendo em vista que você tem dois ou três que são calminhos, né? Que te dão aquele oizinho. Aí, depois, tem dois, três também que já chegam chutando a cadeira. Isso aqui, gente, não é pra criticar. É pra dizer assim, gente, nós temos hoje diversidades. Cada qual tem o seu jeito. E não é criticando um jeito, um modo ou outro modo. Cada qual tem uma personalidade. É, isso mesmo. É bem complicado. Ainda mais que nem eu, que era a primeira turma de catequese. Eu nunca tinha trabalhado com crianças, assim. A não ser a minha pitoca em casa, mas com uma criança é uma coisa agora. Atenção, ouvintes. A pitoca que ela fala é a nossa amiga. Ela disse que ia doi pra gente. Vamos cortar o assunto um pouquinho aqui, porque a nossa amiguinha aqui, a Duda, quer dar oi pra nós. Dá oi, Duda. Oi. Nós estamos com o Papo Aberto. O Papo Aberto é uma conversa bem aberta sobre pastoral, sobre catequese, sobre igreja católica. Um desafio nosso, às vezes, é dizer ao nosso catequizando, olha, por favor, para que a experiência de catequese fique completa, nós precisamos que você participe da Santa Missa. Aqui em segredo, isso acontece ou não? Olha, é bem difícil também. Tu convida, ó, um exemplo. Segundo sábado do mês na paróquia aqui, é a Missa da Catequese. Tem Missa da Catequese hoje. Vocês todos têm, né, que a gente não obriga. A gente diz que teriam que estar na Missa, porque é uma Missa pra eles. Tu convida nove, dez, um, dois, aparece. Tem muita falta dos pais. Encontramos na catequese tantos itens que deveriam ter vindo de casa. E aí o catequista acaba tendo que trazer para os catequizandos temas, pontos que se reservariam, no caso, a família, né? O papel do catequista é estar lá na Missa, convidar o seu catequizando pra comparecer, receber ele na igreja, ensinar e mostrar. Não é o dever do catequista ir lá na casa pegar a criança e levar na Missa. Só que tem muitas pessoas que não acham que é o catequista o obrigado a fazer isso. Só que muitas vezes, isso, muita coisa vem de casa. Ensinamento de muitas coisas da religião vem de casa. Começa em casa. Começa em casa, né? Muita coisa, gente. As primeiras orações é os pais que ensinam. Por que eu vou ensinar meu filho se o catequista pode ensinar? É mais difícil tu pegar uma turma que a maioria não sabe as principais orações do que tu pegar uma turma que já sabe o Pai Nosso e a Ave Maria. Como você dissesse no início, a catequese, ela tem os seus momentos, né, de desafios. Tem um momento que a catequista acha, eu não vou conseguir. Essa turma aqui não tem como. Aconteceu isso contigo? Aconteceu. Gente, eu vou largar essa turma, não aguento mais. Bom, como é que foi pra ti, Júlia, quando você viu a tua primeira turma, a sensação de você andar na rua e olhar o teu catequizando e dizer, aquele menino, aquela menina, aquele ali, estive naquela turma e hoje o que ele vive, o que ele aprendeu, eu tenho um pouco parte nisso. Olha, assim, eu pensei, eu fui capaz de ensinar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, sobre quem foi Jesus pra essa criança, sabe? Ver os olhinhos deles, prestando atenção em tudo que a gente tava explicando, as perguntas deles, às vezes umas perguntas, assim, que a gente tinha que pensar meio rápido pra responder, pra não deixar eles, mas a catequista não sabe, sabe? Muitas vezes eu me vi, digamos assim, entre aspas, numa saia justa pra responder as perguntas, não sabe, mas assim eu fico com a sensação de um dever cumprido. Júlia, para as catequistas que estão já vindo nesse momento, o que você teria a dizer pra elas? Vale a pena a gente continuar cada qual em nossa comunidade fazendo esse trabalho, que nos dá alegrias e que às vezes nos traz aborrecimentos também. Que elas não abandonem, que elas continuam firme e forte nessa caminhada que é muito gratificante. A gente tem os altos e baixos, tem os problemas, tem as dificuldades, mas não podemos nos entregar porque alguém maior se entregou por nós. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é esse trabalho voluntário. não digo trabalho, é se doar esse pouquinho pra mostrar quem foi o nosso grande catequista, que foi Jesus. E para os papais, para o papai dos seus catequizandos que estamos ouvindo, para todos os pais que têm seus filhos na catequese, o que que a Júlia teria, ela está fazendo uma expressão aqui de susto, o que que eu vou dizer agora, hein? O que que a Júlia pode dizer para os pais que estão na escuta nesse momento, hein? Acompanhe seus filhos. Sempre que for solicitado a presença dos pais, acompanham os filhos. Porque é nesses momentos em que é chamado os pais que vários assuntos são tratados. E às vezes a gente não tem outra oportunidade de comentar os mesmos assuntos. Então, não deixe de acompanhar os seus filhos. Acompanham, levam os seus filhos na missa. Encerrando literalmente nosso assunto, para nossos catequizandos que às vezes pensam que catequista chato, né? Fica pedindo, cobrando, fica... Por mais que nós sejamos catequistas chatos, é por amor a essa criançada. O que que você quer dizer para os seus catequizandos? Para mim, foi muito bom ser catequista deles. Teve as horas em que eu tive que dar os puxões de orelha, sem usar as mãos, sem puxar. Mas eu acho que cada puxão de orelha que eu dei em cada um de vocês, meus catequizandos, vai servir mais à frente para vocês serem pessoas queridas, pessoas dedicadas, pessoas que eu tenho certeza que vão fazer o bem, vão ser pessoas decentes, pessoas honestas. E eu só tenho a agradecer por ter essas crianças terem caído em minhas mãos. Por fim, Tuda, você é feliz com a mãe catequista? Sim, porque daí tem vezes que ela pega e me ensina um pouco do creio. Mas, nossa, eu já vou aprendendo um pouquinho, porque daí quando eu ser catequista, eu não tô pensando quando eu crescer ser um catequista. Este foi o Papo Aberto, aqui da Paróquia São Marcos de Segredo, com a nossa amiga catequista, Júlia Otto. Obrigado. 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 Obrigado.